Então, para mim é muito importante a gente fazer essas trocas, a gente conseguir conversar sobre algumas coisas que geralmente estão só restritas na universidade ou na academia, coisas assim, que a gente muitas vezes não tem acesso e também não sabe nem por onde começar quando você abre o Google. O que você vai pesquisar? O que você vai olhar lá dentro? Eu estou fazendo doutorado em teologia na área de exegésia menêutica, só que a minha pesquisa é bem específica, é sobre uma divindade feminina chamada Asherah e o culto a Asherah no Israel pré-exílico e suas provas textuais na Bíblia. Então, eu vou falar especificamente sobre essa condição politeísta de Israel sob uma perspectiva feminista decolonial. Então, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa, aí o povo, quando a gente fala isso, eu já cheguei em lugar que eu falava isso, daí a pessoa, ah, então ela tem essa bandeira. Então, daí a pessoa já faz todo um rótulo do que ela acha a meu respeito só porque eu falo os títulos das coisas. E, assim, é muito legal eu já falar sobre isso porque exegésia menêutica é exatamente isso. É o que você entende, qual a sua interpretação a respeito do que você lê, do que você ouve, do que você vê e como você aplica isso na sua realidade. Porque quando nós falamos de Palavra de Deus, o que que vem à mente de vocês? Assim, os crentes já estão tudo no automático, né? Já está tudo no mecânico, a Palavra de Deus é a Bíblia. E isso porque a gente foi condicionado, mecanizado a responder que a Palavra de Deus, em primeira instância, é a Bíblia. A Palavra de Deus é a Bíblia. Mas a brilha de Deus flutuou sob o tamanho da voz de Deus, whisperando, Lá de Deus é a Bíblia. E a Bíblia foi, e foi boa, o primeiro dia. E a그�sta luz de Deus abriu a forma atrás, elante gaze foi tão bem como substância, o segundo dia. E a nossa vida foi nida, aonde fica, afflável, alegria. E um grande, calor de gelada, nurturá-se de um dia. E a luz da luz, e o dia foi o dia, e o dia foi o dia, e o dia foi o dia. E o mundo de água se juntou, e em sua midstia a terra. E o dia foi o dia, e o terra foi o quebrou, um grande blanque de verde, a estrela de coragem, e as waters, também, teem com vida. Os grandes criaturas do mundo que não há mais. Vais multitudes de pesquisas, alguns de que ainda podem swim abaixo das seias. E assim, o céu estava streamando com os berços. E aí, e aí, e aí, a quinta dia. Agora, o mundo inteiro estava full de seres vivos. Tudo que caia, tudo que caia, cada espada que caminha no terra. E foi bom. Tudo bem. 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 e água, e água, e água, tudo cheio e despoilado. A planta, a fish, a fowl e a beast, todos os seus próprios, todos os seus próprios, tudo em seu lugar, tudo em seu lugar, tudo em seu lugar. E o Criador fez o homem, e, por seu lado, o pai e a mãe de nós. Ele nos deu a escolha. Follow the temptation of darkness, or hold on to the blessing of light. But they ate from the forbidden fruit. Their innocence is extinguished. And so for the ten generations since Adam, sin has walked within us. Brother against brother. Nation against nation. Man against creation. We murdered each other. We broke the world. We did this. Man did this. Everything that was beautiful. Everything that was beautiful. We shattered. Now, it begins again. Air, water, earth, plant, fish, bird and beast. Paradise returns. Now, this time, this time, there will be no men. a book about this book. So, what is Exegese? What is Hermeneutica? So, let's start by. When you talk about Biblia, Exegese is you understand exactly what that was written in the time when it was written by the people who wrote. escreveram. Isso é exegese. Então, resumindo é isso, entender o que o texto significava na época em que foi escrito para quem escreveu e para quem foi escrito primeiramente, para os primeiros interlocutores. Hermenêutica é o caminho depois da exegese. Quando você entende o que o texto significava na época em que foi escrito por quem escreveu para os primeiros interlocutores, agora você vai saber o que ele significa para você, no seu contexto, dentro da sua época, nas suas circunstâncias. E aí, tem uma questão muito importante. Por que eu resolvi falar sobre isso? Não para que você aprenda a interpretar todos os textos da Bíblia. É claro que isso serve. A minha intenção aqui não é dar uma aula técnica, uma aula acadêmica, especificamente sobre isso. A minha intenção é entender o que nós sabemos da Bíblia, aplicando as próprias ferramentas que são ensinadas, por exemplo, numa faculdade teológica, é possível provar que a Bíblia não é a palavra de Deus no sentido em que nós a usamos. Então, e o que isso tem a ver com a gente? Eu não conheço o contexto de todos vocês, não conheço o feedback, assim, né? Uma questão toda. Mas eu não sei se todos vocês entendem, por exemplo, que essa narrativa, esse videozinho, né? Que a gente colocou aqui no começo, ele resume como funciona a ideia de Deus, a teologia dentro da Bíblia. A teologia dentro da Bíblia, que é a ideia do transcendente, a ideia de Deus, a ideia do divino, não é feita através de um credo, de um sistema de doutrinas, nem um livro cheio de leis. Não, a teologia dentro da Bíblia, a ideia de Deus, é feita através de histórias, de contação de histórias. E, geralmente, a maneira que se conta histórias na Bíblia não é a maneira que nós entendemos as histórias. Nós, dizendo, ocidentais, dentro daquela nomenclatura ocidental, aquilo que se criou a colonizador, né? A ótica do colonizador. Não, a Bíblia não foi escrita sob a ótica de um ocidental e nem moderna, uma ótica moderna. Quando a gente conta uma historinha, qualquer história que a gente conte, tem princípio, meio e fim. E esse fim é o ápice. Ou você começa a assistir um filme e você quer saber como é que aquilo vai acabar, como é que a coisa vai, né? E o fim é aquela coisa maravilhosa, ou aquela graça toda, né? Que a gente espera que o Batman não seja. Mas, assim, quando, no contexto dos povos da Bíblia, a maneira de pensar deles não é linear como a nossa, esperando um ápice no final. Não, é como essa historinha que a gente viu no vídeo aqui. Ela tem um começo, ela tem um meio e o final, ela volta para o começo. É cíclica. Então, a maneira de pensar dos escritores bíblicos é cíclica, ela é circular. Ela começa, ela tem um meio, mas ela termina como ela começou. Ou ela remete ao começo, ou ela volta ao começo. E isso nós chamamos de cosmovisão cíclica, que é a cosmovisão hebraica dos povos com os quais os antigos, hebreus tinham contato, como o pessoal da Mesopotâmia, né? O pessoal do Egito, da Síria. Então, veja, quando a gente entende isso, a gente entra para o maravilhoso mundo do Antigo Testamento. E o que isso significa? Que o final só vai voltar para o começo. O final e o começo não são importantes. Mas aquilo que está no meio é o que constrói as pessoas. São os relacionamentos. É a relação de Deus com as pessoas e a relação das pessoas entre si. Não sei se está sendo claro, mas eu vou dar um exemplo. Quando, para mostrar isso, quando você vê a história lá de Gênesis, de José, o José que foi para o Egito, que se tornou governador do Egito, então, você já conhece essas histórias, né? Então, você tem vários capítulos falando de José. E daí, lá em Gênesis 38, tem um capítulo solto, no ar, falando de Judá e Tamar. E depois, no 39, volta a falar de José. E vai até o final falando de José. Aí você tem José, 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 Judá, José, José, José. E aí você fica ali, aquele capítulo como se não fizesse sentido nenhum na história. Está solto e você não sabe por que ele está ali. Mas quando você compreende que a coisa é cíclica, que ela começa da mesma maneira que termina, e o que é mais importante está sempre no meio, você entende que quem está contando a história está dizendo Judá é mais importante. Isso aqui é o centro da história. Isso aqui é a ênfase de quem está contando a história. Não está lá no final, está no meio. E essa é a grande sacada, por exemplo, agora eu vou transportar vocês lá para o Novo Testamento. Quando você vai lá para o Novo Testamento, e você tem uma história da figueira que Jesus amaldiçoou, e que muita gente fica, o que aconteceu? Para que serve aquilo? Uma árvore que Jesus simplesmente fez secar do nada, que não tinha culpa de nada, e que de repente você não consegue encaixar na história. E lá no Evangelho de Marcos você tem Jesus passa pelo caminho, amaldiçoou a figueira, vai para o templo, purifica o templo, arrebenta tudo lá, volta para o caminho, e encontra a figueira de novo. O que você tem? A mesma estrutura. O começo e o final são iguais, o encontro com a figueira. E essa figueira está apontando para quê? Para aquilo que está no meio, que é o templo. Então, aquela figueira representava o templo, cheio de folhas, aparentando ter frutos, mas não tinha. Então, por que eu estou contando essas coisas para vocês? Porque a Bíblia não é um livro de história real, não é um livro de fatos. Ela é um livro teológico, um livro de teologia narrativa, uma maneira de contação de histórias para induzir o leitor nas relações com Deus que os escritores tinham. Então, é muito importante que a gente, quando olhe para a Bíblia, entenda que aquilo ali, que em momento algum, a Bíblia se presta ou se propõe a dizer isso aconteceu de verdade, dessa maneira. Ou a geografia descrita ali é exatamente a geografia que existe. Não necessariamente. Em momento algum, a Bíblia se presta ou se preza ou se propõe a dizer que está declarando fatos, a Bíblia é um livro teológico, um livro de relacionamento. E aí é que entram as questões das teorias. Das teorias que eu costumo, eu costumo me dar 10 tipos de arrepio do povo que é meio lacrador na internet, sabe? Aquele povo que pega exatamente esses contra-textos, esses contra-exemplos, esses textos que a gente diz, não, isso não é um exemplo de vida e que está na Bíblia. E daí usa esses textos para dizer, olha, isso aqui não é a palavra de Deus. E daí faz aquelas postagens incríveis que chamam a atenção de todo mundo. Mas no fundo, a pessoa não tem base nenhuma para sustentar aquilo. não é só porque não faz sentido, não é só porque não é ético do nosso ponto de vista. Dizer assim, ah, eu não concordo que a Bíblia é a palavra de Deus só porque o que está escrito ali diz que Deus manda matar. E ao mesmo tempo, Deus diz que a gente não pode matar. Isso não faz sentido ou isso não entra na nossa lógica. Isso não é suficiente para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus na sua integralidade. Por quê? Porque a gente está medindo um texto antigo pela nossa mentalidade. Percebe? Que o nosso próprio argumento é furado. Ele é fundamentado em uma desonestidade intelectual. Então, de que maneira a gente pode, de fato, com honestidade, mostrar que esse texto não representa a revelação de quem Deus é, de fato? muito simples. Buscando o que a gente chama de método histórico crítico. O método histórico crítico, ele nos ajuda a entender como e quando, em que circunstâncias esses textos foram escritos. Quem botou a mão naquele texto? Em que circunstâncias? E através desse método é possível descobrir as ideologias por trás de quem estava escrevendo nesses textos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês acham que Gênesis foi escrito? Pentateuco, os cinco primeiros livros. Quando vocês acham? O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, foram a última, o último trecho da Bíblia a ser escrito. Realmente, quem falou em torno de 400 a.C., foi entre 400 e 200 a.C. que foi escrito o Pentateuco, que foi finalizado o Pentateuco. Na verdade, tem trechos, principalmente de Deuteronômio 12 a 26, são os trechos mais antigos da Bíblia. Então, tem trechos antiquíssimos. Mas, os cinco primeiros livros, eles foram finalizados, o fim mesmo foi lá pelo ano 200 a.C., ou seja, naquele período que é chamado período interbíblico, ou que os crentes retardados chamam de período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque silêncio sabe Deus de quem, né? Por quê? Mas, tudo bem. Mas, aí, o que acontece? Só pra gente ter uma ideia, a produção de literatura escrita, textos escritos, não registro de números, não registro de de tabuletas, de nomes, rótulos, não isso, texto, literatura mesmo, né? Os registros mais antigos de literatura é no ano 800 a.C. Ou seja, antes disso, nenhum livro da Bíblia foi escrito. Então, de que forma a gente consegue se aproximar de uma época que é tão remota pra nós? Imagine, 800 a.C. foram que se começaram a escrever os textos literários, produção de texto mesmo, as legislações mais elaboradas, não era só leis, lista de leis, mas textos mais elaborados de legislação, né? Então, quando a gente começa a verificar, por exemplo, Deuteronômio 12 a 26 é o registro mais antigo, os textos mais antigos que tem, ele tá fundamentado sobre memórias, sobre lembranças antigas. Então, esses textos, mesmo quando eles começaram a ser escritos, eram sobre coisas do passado deles. Então, veja como a gente não tem acesso, até hoje, às teorias de literatura, porque eu sou formada em duas faculdades, Letras e Teologia. Quando você trabalha um pouco na área de literatura, você vê que essa ideia do autor, a intenção do autor é inalcançável, até para as teorias literárias de hoje. É inalcançável a intenção do autor moderno. Agora, pensa a intenção do autor de 800 a.C. Então, a gente precisa largar um pouco essa ilusão de que a gente vai alcançar o que realmente eles queriam dizer, de fato. Quando você faz uma disciplina de exegese e a pessoa diz, o professor diz, vamos entender o que o autor queria dizer, a ideia aqui é você começar a desconfiar de quem diz isso. Como que você vai descobrir o que o autor queria dizer a 800 anos de crise? Sobre algo que ele estava falando do passado dele. Outra coisa, hoje já é possível saber que agora vamos começar a falar os babados, a quebrar as estruturas, que Abraão nunca foi pai de Isaac e que nunca foi pai de Jacó. Então, por exemplo, essas narrativas, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó eram memórias antepassadas de grupos diferentes, das tribos do norte e das tribos do sul. Por exemplo, a narrativa do Êxodo e de Jacó faz parte das tradições e memórias das tribos do norte. As narrativas de Isaac e de Abraão fazem parte das tradições e memórias das tribos do sul. hoje já é possível afirmar, por exemplo, que não existe prova nenhuma de que houve um reino unido de 12 tribos e que o que aconteceu é que em determinado momento o reino do norte era um reino rico, próspero, as tribos do norte e que tinham relações internacionais abundantes e prósperas, mas que por causa da Síria foi destruído, foi, levou problemas, levou um caos político-econômico e aí as tribos do sul começaram a prosperar em cima disso e daí para juntar, para trazer aqueles que sobreviveram dessas guerras da tribo do norte começou-se a criar um passado comum, começou-se a criar uma mitologia comum de patriarcas para que se unisse numa identidade cultural, sociocultural única, mas essas tradições começaram a se unir a partir, por exemplo, do rei Josias, de Ezequias e Josias, lá perto do exílio, então foi com a reforma de Ezequias e de Josias que finalmente começaram a pegar que eles dizem que acharam o livro da lei, miraculosamente acharam o livro da lei no templo, do nada, o que que é isso? Eles estavam pegando aqueles escritos mais antigos, das memórias, das tradições e agora vamos elaborar uma tradição comum de doze tribos, vamos contar uma história que una todo o povo debaixo de uma única tradição, centralizando o culto em Jerusalém, por quê? Porque cada um tinha seus cultos, seus deuses, a sua forma de cultuar e agora ajudar os tribos do sul queriam centralizar tudo para quê? Agora nós precisamos juntar dinheiro para se estruturar e se fortalecer mais do que o norte era, então agora o culto só pode ser aqui em Jerusalém porque as ofertas vão vir para cá, se só pode vir para cá o dinheiro vai vir para cá, é para onde as ofertas vão e daí vai sim conseguir se estabelecer economicamente e ter uma identidade política e quando tem o exílio e depois o exílio você não tem mais uma identidade nacional mas tem uma identidade de povo, uma identidade mais religiosa, quem manda no povo depois do exílio é elite sacerdotal, são sacerdotes e ali eles começam a finalizar o que a gente chama de redação deuteronomista que o deuteronomista são os escritores que deram a redação final do Antigo Testamento e que isso foi no pós-exílio então por que é importante a gente entender isso? Porque foi a partir da elite sacerdotal judaíta que o texto do Antigo Testamento ganhou trechos por exemplo de que você tem que ir no lugar em que Deus quer ser adorado esses trechos é tipo uma digital do deuteronomista pós-exílico que ele está dizendo é só em Jerusalém que não pode ser em qualquer lugar quando diz por exemplo lá no Antigo Testamento ah vocês tem façam altares mas vocês não podem ter imagens de ouro e prata aí você fica ah o que os crentes interpretam com a bunda deles os crentes gostam de interpretar as coisas com a bunda e daí eles interpretam de que jeito dizem assim ah se diz que não pode ter imagem de ouro e prata então é proibida idolatria você não pode adorar nenhum outro deus tipo da onde ele tirou essa ideia você não sabe mas o texto está dizendo que não pode ser feito imagens de ouro e prata isso significa que era que era permitido ter imagens de barro de cerâmica imagens como essa eram perfeitamente permitidas porque eram feitos não eram feitas de ouro e prata pra você fazer uma imagem de ouro e prata por exemplo você tem que ter acúmulo de riqueza e isso era proibido nos textos mais antigos da bíblia você é proibido acumular riqueza você tem que compartilhar o que você tem você tem que devolver a terra pra quem é de origem esses são os textos mais antigos que não proíbem as imagens de barro que não proíbem as imagens de material barato mas aqueles textos que proíbem todo tipo de imagem esses textos são pós-exílicos porque aí eles querem centralizar a riqueza toda pra Jerusalém todas as ofertas e toda a riqueza pra uma elite sacerdotal né aí o que que isso nos ensina nos ensina que o texto foi escrito segundo as intenções aí você não você não entra na intenção do autor mas você entra segundo as intenções daquele grupo que estava em torno do texto que tinham interesses políticos e econômicos e no fim das contas aí hashtag fica a dica que daí já economiza milhões de aulas toda mudança teológica na verdade tem uma intenção política e econômica a reforma protestante foi uma foi fundamentada em intenções político-econômicas né eu publiquei um livro inclusive chamado teologia da reforma pela editora intersaberes que mostra essas toda 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 construção sócio-política econômica pra que a reforma acontecesse e a reforma ela privilegiou e atendeu as necessidades políticas e econômicas dos príncipes alemães e de outras lideranças locais né é veja quando a gente fala de questão espiritual na verdade a bíblia ela tem pouca coisa é no sentido espiritual por quê porque segundo a cosmovisão hebraica tudo é espiritual tudo então as coisas que você considera mais materialistas para a cosmovisão hebraica são espirituais e Jesus que vivia dentro de uma cosmovisão dessas ele também agia dessa forma então as questões físicas materiais são espirituais não existe essa separação no contexto dos povos bíblicos dos povos da narrativa bíblica o que a gente tem de separar o espiritual de material por exemplo é influência grega é posterior então veja que a nossa forma de interpretar as coisas ela 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 foge muito daquilo que era o entendimento de quem escreveu o texto não sei se todos sabem o antigo testamento foi escrito em sua maior parte em hebraico e alguns trechos em aramaico por que aramaico? porque quando os hebreus foram para o exílio em contato com a Babilônia com a Pérsia eles aprenderam o aramaico o aramaico é uma língua aparente do hebraico é tipo o nível de entendimento é como português e espanhol entre o hebraico e o aramaico né e quando você vê uma língua ela é a representação da forma de pensar de uma pessoa quando você vê isso na linguística a gente fala assim quando você percebe um vocabulário excessivo num determinado uma determinada área é porque aquele elemento naquela cultura é muito importante para eles então no Brasil vocês já perceberam que quase tudo quase todos os termos os substantivos do português podem ter conotação sexual podem ser usados com conotação sexual qualquer palavra pode até verbos qualquer gesto pode assumir uma conotação sexual no Brasil por quê? porque isso é muito importante na cosmovisão brasileira então a língua ela vai representar isso quando você estuda no antigo testamento você vai perceber isso que a forma de se expressar no hebraico é tudo muito concreto por exemplo quando diz lá as traduções são uma bosta vamos resumir aqui a tradução da bíblia é uma bosta eu tenho mais de 40 bíblias aqui atrás no meu computador 40 traduções diferentes várias línguas e todas tem problemas todas então qual que é a questão lá em Gênesis diz que Deus soprou nas narinas do do ser humano e fez dele alma vivente já viram essa expressão lá em Gênesis? sabe como é que está no hebraico? que ele soprou e fez dele uma garganta viva a palavra essa tradução para alma o tradutor tirou sabe Deus da onde mas a palavra é garganta que foi interpretado posteriormente como alma então tudo no hebraico é concreto é físico então e veja que coisa interessante que quando Deus soprou no homem ele se tornou uma garganta viva ele se tornou algo uma palavra falante entende? e quando você vê isso no hebraico o sentido é outro quando você ouve eu dizer isso para você com certeza isso projetou uma outra imagem na sua mente diferente do que alma vivente alma vivente é como se fosse um fantasma na nossa imaginação não significa uma coisa tão massa quanto a questão de ser uma garganta viva né exato essa questão dos palavrões né exatamente veja como a língua ela mostra como nós pensamos qual é a importância que nós damos para as coisas no hebraico sempre vai ser mais concreto né quando diz assim ah eles se orgulharam na tradução no original geralmente está dizendo que o nariz dele está está voltado para si mesmo ou a cabeça dele está levantada ele está daí na tradução está dizendo ele se orgulhou mas no original no hebraico na língua original está escrito por exemplo que a cabeça dele se levantou então é tudo muito mais concreto e para eles isso é espiritual para eles todas as questões físicas as questões concretas são espirituais isso é muito importante para a gente para a gente perceber que nós não pensamos da mesma forma veja que tudo que a gente falou até agora são de textos é de elaboração de texto eu estou dando um resumão né mas tem muita coisa os materiais todos escritos eu mando para vocês depois isso aqui é para fazer vocês pensarem hoje nem sei se vocês estão gostando do dia da aula mas o importante é fazer vocês pensar eu sempre falo como se fosse a última vez que eu estou falando com as pessoas porque geralmente as pessoas me convidam para voltar mesmo então eu tenho que falar tudo que eu quero dessa vez mas é outra coisa importante é a gente entender que a bíblia não foi escrita com a intenção de ser a bíblia de ser um livro sagrado em momento algum existe no texto e nas comunidades que escreveram e elaboraram esse texto a intenção de que ele seja um livro como nós o tratamos hoje nós no sentido de os cristãos em geral para quem é cristão mas assim em momento algum esses textos eram mitos e tinham a ver com as tradições tinham a ver com as elaborações do povo você lê salmos você sabe que eram algumas músicas que eram cantadas alguns poemas alguns desabafos mas isso em momento algum tinha intenção de ser um livro de músicas que ia ser cantado no tempo como muita gente ensina que foi só para vocês terem uma ideia hoje não existe nenhuma prova de que Salomão existiu aí quem foi para Jerusalém com aqueles guias maravilhosos dizendo olha aqui é um pedaço das cavalaristas de Salomão você pede seu dinheiro de volta porque ele mentiu para você tá por quê? porque tudo que é encontrado hoje na arqueologia que os guias mentem que é de Salomão todos esses achados arqueológicos são da data de Jeroboão II que é o rei que realmente é provado que foi o maior rei que existiu das tradições bíblicas então não existe nenhuma pedra que prove que Salomão existiu a lei a única único registro que Salomão existiu está na Bíblia e que daí não é uma fonte muito segura de história de fato tá então veja que a gente tem algumas coisas ali que quando você olha o texto você precisa saber que tem mentes por trás dele que estavam elaborando questões e essas questões elas são muito mais relacionadas a vida prática a concretura da vida do que a uma esperança futura do que uma elaboração de transcendência imaginária ou sei lá da onde e por isso até o exílio não havia não tem registro de nenhum tipo de ideia de céu e inferno de diabo não tem não existe isso no Antigo Testamento as religiões do Antigo Israel estão muito mais relacionadas ao aqui agora a prática de vida a fertilidade do campo a você ter poder ter filhos a você plantar e colher a você ter o que comer a você poder ter onde morar isso tem a ver com a religiosidade do Antigo Israel concretude da vida pé no chão e depois dessa vida todo mundo vai para o Sheol ou seja o mundo dos mortos era isso que existia tanto bom quanto ruim vai todo mundo para lá isso é o que tem no Antigo Testamento quando eles chegam no exílio eles têm contato com a religião persa que é o zoroastrismo zoroastrismo é na verdade a primeira religião de elaboração monolátrica o que é isso agora eu vou entrar em outro ponto importante eu sei que eu vou divergando para lá e para cá mas vocês acompanham se não acompanhar já era mas o que é monolatria vocês já ouviram falar de politeísmo politeísmo é moleza então a ideia primeira é vários deuses na verdade essa definição ela está equivocada politeísmo é a admissão de que existem várias divindades ou seja você crê que existem várias divindades e você adora a várias divindades então são duas questões uma é você crer na existência e outra é você adorar politeísmo é muitos para os dois você crê que existem outras divindades e também adora várias divindades beleza existe um termo que é pouco falado no meio protestante que é o enoteísmo enoteísmo com H tá enoteísmo enoteísmo é um termo que significa que você crê na existência de várias divindades mas você adora somente uma e enoteísmo é a mesma coisa que monolatria então você não tem problema que outras pessoas adorem outros deuses mas você só adora beleza é viu e cola só adora e isso isso é importante por que que eu tô falando isso porque até hoje é é muito difícil você afirmar que exista um monoteísmo porque monoteísmo é você só admitir a existência de uma divindade só existe um não tem outro aí alguém pode lembrar assim ah mas lá em deuteronômio tá escrito que só existe um deus né e lá em deuteronômio 6 ah eu sou único em alguma tradução aí mas a palavra lá no deuteronômio 6 não é único a palavra é errad a palavra hebraica é a palavra um é o número um então ele diz que ele é um não que ele é único é diferente tá então é quando você vê que antes aí você vai perceber que ali quando tem textos assim na presença dos deuses a ti cantarei louvores tem um salmo que fala isso o que que é isso que deuses ele está admitindo a existência de outras divindades mas ele está dizendo que ele só adora então veja que existem inúmeros textos enoteístas ou monolátricos no antigo testamento quando eles o povo chega e tem contato com os oroastrismos o oroastrismo é uma monolatria admite outros povos e outras divindades mas acreditava e adorava um único deus né que é o Arrura Mazda se você estudar sobre o oroastrismo né tinha um profeta o Zaratustra ou o Zoroastro é o mesmo nome né e esse profeta ensinava a adoração a um único deus a diferença do zoroastrismo é que eles acreditavam em deus e acreditavam numa figura do mal que combatia esse deus numa ideia maniqueísta ou seja uma ideia em que havia polos opostos o bem e o mal lutando e que havia um céu e que havia um inferno um lugar onde as pessoas seriam julgadas e enviadas para a eternidade essas ideias são originalmente do Zoroastra então o profeta Zoroastra que ensinou o zoroastrismo ensinou sobre céu e inferno sobre bem e mal para os judeus para os judaítas né aqueles que foram para o exílio e isso deu origem ao judaísmo o judaísmo é uma religião que nasceu depois do exílio com a influência do Zoroastrismo e é muito importante isso quando eu dou aula de religiões comparadas você tem que entender quando e de que maneira as religiões se formaram porque isso você vê refletido no texto bíblico os textos de repente o povo começou a acreditar numa personificação do mal que não existia antes para eles antes satã aparecia no antigo testamento só falando de inimigo podia ser o povo que guerreava com eles era satã para eles qualquer um que se opusesse a eles era satã porque a palavra satã significa inimigo adversário oposição depois do exílio eles começam a usar a palavra satã como o satã o satanás a personificação do mal por influência do zoroastrismo o texto de Jó por exemplo é um texto escrito depois do exílio com essa cosmovisão mesopotâmica já é uma cosmovisão fora de Israel mas que crê que existe essa personificação do mal e tem um Deus e que eles fazem oposição usando os seres humanos como num tabuleiro de xadrez então eu vou mexer aqui para ver se você ganha e isso você vê no livro de Jó essa guerrinha entre Deus e satã é bem a cosmovisão mesopotâmica que influenciou um pouco do judaísmo mesmo assim hoje se você ver se você estudar um pouco sobre o judaísmo vai ver que não existe para o judeu hoje por exemplo o judeu ortodoxo ele vai dizer para você que o diabo é a maldade que está dentro de você ele não acredita que existe uma figura do diabo uma personificação do mal porque isso não existe na cosmovisão deles originalmente e isso foi uma construção histórica dentro do cristianismo bem posterior quando você chega no novo testamento a situação é um pouco diferente por quê? porque você tem um período de conquistas de impérios império grego aí vem o império romano e essas influências vão trazendo mudanças culturais agora por que que na época de Jesus eles não falavam mais hebraico no povo eles falavam aramaico porque a língua que eles aprenderam no exílio se tornou a língua popular deles a língua falada e o hebraico ficou só restrito às cerimônias religiosas Jesus dificilmente seria um cara estudado viu possivelmente Jesus era semi-analfabeto só pra vocês terem uma ideia historicamente falando se vocês buscarem por exemplo materiais sobre o Jesus histórico vocês vão perceber que provavelmente ele era semi-analfabeto e aqueles textos que falam que ele estava lendo as escrituras isso são construções dentro dos evangelhos e assim Mateus não foi escrito por um homem chamado Mateus Marcos não foi escrito por um homem chamado Marcos Lucas não foi escrito por um homem chamado Lucas e assim por diante o que que é isso o primeiro livro do novo testamento a ser escrito foi primeira a Tessalonicenses ou seja o livro mais antigo do novo testamento é a primeira Tessalonicenses que é uma carta que Paulo escreveu possivelmente dificilmente foi Paulo também que escreveram para uma comunidade cristã e nessas cartas eram circulares entre grupos e o hábito da época como a maior parte da população era analfabeta é que essas cartas eram lidas em voz alta na comunidade porque a maior parte não sabia ler então essa era a situação da Palestina na época que esses escritos foram feitos e é muito importante a gente saber que os evangelhos foram escritos muito posteriormente e por comunidades que a gente chama de comunidade joanina comunidade lucana que assumiram o nome de um personagem da história que eles acreditavam que tinha sido discípulo de Jesus é o tipo um pseudônimo da carta mas foi uma comunidade que elaborou aquela biografia a respeito das histórias que eles contavam sobre Jesus então não tem como dizer que aquilo que está ali no texto aconteceu de fato exatamente como está ali algumas coisas com certeza podem ter acontecido mas não daquela maneira beleza não sei se é muita coisa eu entendo que pode ser muita coisa para alguns mas eu estou jogando isso para a gente começar a olhar a Bíblia de uma maneira diferente né e os no Novo Testamento por exemplo Jesus o Jesus que é descrito ali ele é descrito sob várias lentes já ideológicas pessoas que acreditavam que Jesus era alguém podia ser alguém dentro das expectativas políticas e sociais então todas aquelas descrições elas têm uma lente já ideológica mas um livro que eu indicaria para vocês lerem é o que Jesus disse e o que Jesus não disse do Bart Ehrman então o nome do livro é o que Jesus disse e o que Jesus não disse essas questões quando eu falo por exemplo que não foi João que escreveu o Evangelho João por incrível que pareça eu tive alunos na faculdade teológica que se escandalizaram quando eu disse isso na sala mesmo eu tendo documentos eles estudando sobre isso mas a grande questão é que a questão da autoria é algo moderno essa questão de autoria de direitos autorais isso é uma questão moderna na época da história da igreja na época patrística dos pais da igreja isso não era problema a questão da autoria tanto não era problema que os grandes pintores os grandes artistas da história morreram miseráveis porque qualquer um podia copiar a obra deles e eles não ganhavam nada por isso porque essa questão dos direitos autorais é algo moderno por isso que quando você vê uma história de um grande artista como é que ele morreu miserável com a obra hoje dele vale milhões porque é uma questão moderna então a gente não pode se prender a essas questões não sei se vocês sabem mas existem muitas fábulas muitos mitos no antigo testamento você tem a história de Gilgamesh você tem várias mitologias dos povos da antiguidade que são replicadas na bíblia a história do dilúvio não é novidade para outras culturas e civilizações a criação tem várias histórias semelhantes e a mesma coisa na vida de Jesus a vida de Jesus tem vários momentos como esse dele aos 12 anos de idade no templo que replica mitos de grandes heróis gregos então você vai ter coisas muito semelhantes com Paulo acontece isso também em Atos quando você tem a história de Paulo sendo acusado de pregar deuses estrangeiros lá em Atos tem um trecho que fala isso e isso significa e daí quando você vai estudar a história da filosofia você vê que Sócrates foi acusado pelas mesmas coisas que Paulo então o que está acontecendo os narradores estão trazendo a figura a importância de Sócrates para a imagem de Paulo quando contam uma história que encaixa que faz espelho com a vida de Sócrates a mesma coisa acontece com Jesus você vai ver muitos mitos gregos greco-romanos muitos mitos heroicos sendo replicados na vida de Jesus uma coisa uma falácia hoje eu estava lendo comentando com os amigos e lendo um texto de um cara que ele nem é teólogo e ele começou a falar de Jesus histórico de uma maneira completamente equivocada é aquela coisa você tem pautas políticas ideológicas isso não te dá o direito de você se fundamentar sobre mentiras então o hashtag fica a dica você tem todo o direito de defender suas pautas ideológicas mas não minta para defendê-las também por exemplo no texto dele ele dizia que Jesus era acusado de ser feiticeiro porque fazia curas isso é a maior mentira do Jesus histórico que existe porque se você pesquisa sobre Jesus histórico você vai ver que existiam muitos curandeiros na época de Jesus que eram chamados de talmaturgos era muito comum os talmaturgos na Palestina ou seja homens que faziam curas que curavam leprosos que curavam cegueira Jesus era considerado um talmaturgo porque era comum é impossível que ele fosse acusado de feitiçaria por causa das curas dele então veja quando você vai falar sobre algo para defender uma pauta sua pelo menos se fundamente corretamente porque senão as pessoas vão desmontar seu discurso com base nos desses equívocos e aí você perde a própria credibilidade então muitos desses eventos esse evento de Jesus aos 12 anos do tempo é uma réplica mitológica de herói isso possivelmente não aconteceu a mesma coisa foi por exemplo o episódio da tentação de Jesus que se você analisar tanto o texto quanto as figuras mitológicas da época você vai ver que o texto está mostrando a comunidade de Mateus a comunidade que escreveu o evangelho de Mateus está mostrando que os verdadeiros inimigos de Jesus eram os escribas porque o foco ali está no texto está no texto do antigo testamento os escribas é que usavam o texto daquela forma e a comunidade de Mateus ela é cheia de elementos judaicos de elementos do antigo testamento não só judaicos mas hebreus do antigo Israel então você vai verificar isso pelo próprio texto quando você chega por exemplo num livro de Apocalipse tem muita gente que fica louca da vida eu já estou quase terminando só para a gente entender um pouco dessas exigências da hermenêutica por que as pessoas não compreendem o que está no texto de Apocalipse porque interpretam de acordo com o nosso imaginário e a nossa mitologia e as nossas expectativas escatológicas as nossas expectativas a respeito do que vai vir e o que está lá no Apocalipse o Apocalipse é uma forma mitológica ou seja todos os elementos da mitologia judaica do judaísmo o dragão a serpente os anjos tudo o que faz parte da mitologia judaica está ali apontando para uma realidade física concreta deles que era o problema do Império Romano o problema do culto ao imperador da perseguição e vários elementos ali mostram que a questão era política que a questão era econômica que a questão era social e não tem como a gente pegar aquilo e dizer não tal pessoa é o anticristo tal coisa é o anticristo se você não analisa a construção do anticristo em todo o texto bíblico desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e na história da igreja que o que nós temos hoje não está na Bíblia o que se ensina hoje nas igrejas é a construção de dois mil anos de história da igreja que veio depois da Bíblia então você aprendeu a ler a Bíblia com o óculos desses dois mil anos de história da igreja então você tem você olha para o texto e você vê aquilo que o texto não está dizendo você vê um satanás com um rabo com um chifre vermelho que não está na Bíblia você vê um Jesus que diz que você vai para um céu que não está na Bíblia ou diz que você vai para o inferno que também não está na Bíblia porque tudo isso foi construção posterior e os primeiros 200 anos da história da igreja mostram que os cristãos ou seja aqueles que seguiam Jesus ou que tinham as tradições de seguir Jesus eles estavam muito mais preocupados em estarem em terem relacionamentos com os outros e respeitarem as diferenças do que crerem na mesma coisa tanto é que existem hoje os documentos que não são estudados por exemplo nas faculdades teológicas que vem antes dos concílios do concílio de Niceia dos grandes concílios que determinaram o credo por exemplo o credo apostólico o credo niceno o que veio antes dos concílios não é ensinado nas faculdades por quê? porque eles simplesmente não tinham necessidade de ter uma fé igual para todos as pessoas tinham crenças diferentes tinham liberdade de crer de forma diferente e não tinha claro esse individualismo que nós temos hoje porque o individualismo é uma característica pós-moderna a fé antes você não vai encontrar na bíblia por exemplo que você individualmente tem que aceitar Jesus ou individualmente você é salvo não ali todos os textos que diz você está dizendo para o povo você é Israel você igreja ou seja é uma coletividade então a fé coletiva a a a espiritualidade é coletiva todo posicionamento diante do transcendente é coletivo nós temos uma responsabilidade coletiva na vida porque ninguém vive sozinho isolado e quando a gente chega nesse ponto a gente entende que as interpretações dos primeiros 200 anos da igreja a respeito dos textos que nós chamamos de bíblia hoje eram diversos e não tinha só os 66 livros que nós temos na bíblia protestante por exemplo existiam os apócrifos né você tem isso aqui são apócrifos do antigo testamento isso aqui são evangelhos evangelhos apócrifos e apócrifos do antigo testamento você tem livros que mostram a espiritualidade dos primeiros séculos da igreja antes dela ser oficializada e quando houve por exemplo a oficialização do cristianismo que a gente chama de oficialização lá por Constantino que não foi Constantino né aquilo ali se tornou uma religião ou imperial os concílios o concílio de Nicea os concílios que decidiram as bases da fé cristã foram conclamados foram organizados e chamados para existir pelo imperador não pela igreja foi o imperador que mandou que esses concílios fossem feitos então não tem nenhuma relação com Jesus é um resumão tá gente eu sei que é muita coisa mas é é um resumão o nome do texto é os livros não mudam ninguém do Paulo Brabo antes dos livros as palavras sopravam onde queriam era uma vez era para ser contada e ouvida como um custoso elixir uma única vez até que um dia naquela transgressão ancestral da qual sentimos ainda os estertores e as culpas alguém teve a iniciativa de capturar o que desde sempre foi considerado mágico e sagrado a palavra falada e encarcerá-la na matéria dura onde teria de sofrer a indignidade de poder ser lida por qualquer um passados efetivamente milênios os livros ainda retém sua aura transgressora e portanto sagrada o culto ao livro mapeado por Borges se fimbria no milênio passado sobrevive a banalização da informação e ao cerco de blogs e tweets porém a reverência pelo livro assumiu na sombra do capitalismo uma nova inusitada forma em nosso universo utilitário e mercantilista tudo deve funcionar tudo deve valer o investimento e dar retorno e o sistema só é impulsionado adiante enquanto acreditamos nessa farsa o sistema exige de nós que acreditemos mesmo por um instante que os bronzeados que nos sorrindo seu posto na revista caras são realmente felizes que a dieta mais recente vai realmente nos ajudar a emagrecer que o novo equipamento de ginástica vai realmente nos ajudar a encontrar a disciplina e perder a barriga esmagado por essa lógica ao mesmo tempo improvável e exigente o próprio livro teve de ceder ao utilitarismo e a nova irresistível onda é a dos livros que mudam pessoas para exemplificá-la basta puxar da estante virtualmente qualquer volume de autoajuda qualquer livro sobre sucesso corporativo ou ainda mais certeiro qualquer título mais ou menos recente de espiritualidade de qualquer livraria religiosa de qualquer matiz não é por acaso que em geral são precisamente esses três autoajuda sucesso e espiritualidade os títulos mais eficazmente traficados no mercado editorial relegando qualquer outro gênero a um distante quarto lugar o que tem em comum os livros dessa natureza é seu caráter rigorosamente utilitário acenam com métodos e sacadas infalíveis e prometem resultados enquanto vendem segredos o que esses volumes fazem é perpetuar a noção relativamente recente sem nenhum embasamento histórico bíblico ou antropológico de que os livros efetivamente mudam pessoas a curiosa verdade que ao longo dos milênios ninguém se deu ao trabalho de esconder é que os livros não mudam ninguém Platão que se rebaixava a ler e escrever mais preferia trocar ideias ao redor de uma boa mesa lamentava sentidamente a deselegância e a muda estupidez da palavra escrita e escreveu sobre a forma de diálogos para tentar recuperar algo da dignidade e da legitimidade da palavra falada a própria Torá judaica cujo original se encontra no céu que é anterior à criação do universo e epitomizou o culto ou livro séculos antes do esboço do primeiro evangelho e milênios antes do que o anjo ditasse a primeira letra do Alcorão não pretendeu para si o poder nem usurpou para si a missão de mudar quem quer que seja tampouco atribuíram-nos a tradição a Torá era a lei ou mais precisamente a instrução a ser lida memorizada e cumprida mas não reservava nenhuma vocação natural ou sobrenatural para transformar o leitor mesmo no âmbito estreito e rigoroso das obras sagradas os livros mantiveram na prática o status de periféricos respeitáveis acessórios sempre subalternos em relação aos ritos a tradição a devoção pessoal e a instrução face a face reconhecendo tacitamente os limites da palavra escrita os judeus acharam necessário proteger seu texto sagrado ao redor de um gradil de adições orais e interpretações avalizadas a igreja foi mais dura e mais exigente emparedando o céu atrás de blocos graníticos da teologia e ortodoxia porém nenhum testemunho da insuficiência da palavra escrita é mais eloquente que o encontrado na tradição cristã original ela opina sem nenhum rodeio e por escrito que a letra mata que as instruções escritas são por natureza insuficientes contraproducentes e ambivalentes e que o verbo só encontrou a verdadeira eficácia quando se fez carne isto é a verdade divina só foi proferida inequivocadamente quando virou gente em outras palavras o cristianismo reconhece no preto e no branco que livro algum pode confinar adequadamente a divindade ou a vida ou adequadamente representá-las só uma pessoa só um filho do homem é valo o suficiente para a tarefa a bíblia como livro reconhece a própria insuficiência e embora se posicione como capaz de instruir em alguma medida não nega que é preciso o toque de um relacionamento uma pessoa para levar-nos de fato a experimentar a verdadeira transcendência nesse sentido a fase inicial do cristianismo a única fase do cristianismo a fazer jus a esse nome ou pensando bem talvez a única que nada fez para merecer esse seu próprio representou o primeiro movimento a primeira promover um corpo exigente de ousadias a desconfiança radical quanto a sobriedade da palavra escrita ou falada o ceticismo quanto a validade de ideias expressas sob a forma de conceitos a centralidade inegociável da condição humana a redenção da experiência dos sentidos a ênfase no caráter narrativo e relacional da verdade e da realidade que só voltariam a ser articulados milênios mais tarde pelos proponentes do renascimento por pensadores pós-modernos como Derrida por filósofos existencialistas como Sartre pelas indignações de iconoclastas como Nietzsche pelo pessimismo de antigurus como Krishnamurti porém assim que foram colocadas por escrito no novo testamento essas ideias radicais voltaram a se submeter paradoxalmente ao controle e a racionalização seus intérpretes trataram de aparar exegeticamente as arestas de Jesus e Paulo e domar-lhes a paixão e a carne de modo a que não representassem ameaça a segurança da ortodoxia da palavra não importa que Jesus não se rebaixa a expor sua mensagem na forma de sistemas estanques corrigem-lhe depressa e se deslize não importa que o apóstolo esclareça que a letra mata preferem ignorar ignorar-lhe consistentemente o espírito é significativo no entanto que Jesus se mantenha ele mesmo sensatamente à margem dessa domesticação não tendo escrito livro algum e não tendo deixado recomendação para que algum seguidor seu o fizesse o que faz o filho do homem nos evangelhos é basicamente estar com as pessoas aplicar-lhe a cura com o toque das mãos andar sem destino na beira do mar levar a dúvida onde havia certeza levar a paz onde havia culpa sua postura parece aqui se alinhar com a cautela desiludida dos existencialistas mais adiante com o bom humor ambíguo dos pós-modernos logo ali com os furores cínicos de Nietzsche especialmente notável tendo em vista o que veio depois é que o homem de Nazaré abraça a experiência dos sentidos por completo redimindo-a em todas as suas idiosincrasias e limitações sua espiritualidade é a do toque da unção da comida da carne do ungüento do aconchego no peito do vinho da farinha da fome do barro da saliva da sede do pão da água do sangue o reino que ele procura propor ou revelar é rigorosamente esse nosso mundo transformado por mãos e olhos que ousem desvendá-lo ou experimentá-lo se é que existe diferença ele está no meio de vocês seu argumento é a comparação e sua retórica narrativa em especial a sua própria seu método e seu legado aos quais corresponde a sua mensagem é existir seu significado morrer Jesus aparentemente intuiu vertiginosamente que mesmo o novo testamento seria insuficiente ou contraproducente pelo que não investiu um minuto nele tudo o que fez foi ser gente e estar com gente e deixou essa única recomendação se chegou até nós algum eco real e transformador da vida e da vitalidade do rabi de pés empoeirados foi através do salto da carne sobre outra carne chegou-nos pela vertigem multiplicadora de onze que abraçaram cento e vinte que a seu tempo tocaram outros mais sua virtude chegou-nos equilibrando-se precariamente em vasos vitais corpos e posturas de gente de sangue quente esses preservaram o calor do seu espírito e não o sempre insuficiente sempre incompleto e sempre morto que está escrito nos livros é isso porque inclusive ele faz esse mesmo autor o Bart Ehrman escreve um livro quando Jesus se tornou Cristo porque existe uma diferença o Cristo da fé e o Jesus histórico um ponto é esse que a questão é de que não existe leitura neutra inclusive da ciência quando a gente fala de ciência a gente precisa levar isso em consideração que não existe neutralidade por quê? porque um exemplo clássico é que a ciência já foi utilizada por exemplo para justificar racismo é o genia então veja que a própria ciência é utilizada com com intenção na elaboração de tese dissertação sim nós podemos ter a vontade de provar algo é assim que a gente chega num doutorado eu quero provar isso porém durante a pesquisa você pode encontrar algo que contradiga a sua própria tese desmonte a sua própria hipótese para você então hipóteses existem e isso não é contra a ciência e o Bart Ehrman ele tem um trabalho tanto no sentido da construção do Jesus histórico como a construção desses Jesuses é exatamente esse o foco dele mostrar a desconstrução desconstruir todas as caras de Jesus por que que eu indiquei o livro dele? porque ele é um ótimo começo mas não é um bom fim ele é um ótimo começo para quem quer perceber que as coisas não são como parecem principalmente esse do que Jesus disse e o que Jesus não disse que é um livro mais fininho porque nesse livro ele trabalha com fontes que você encontra em outros pesquisadores o John Dominique Crosan que é um dos melhores pesquisadores no Jesus histórico corrobora com o Ehrman em várias questões então não é porque a intenção do cara é contra uma fé que ele está equivocado por isso ele realmente encontrou coisas importantíssimas e que estão nesse livro então o que a gente precisa é saber que aquilo ali não é suficiente então realmente eu sempre indico aquele livro para começo porque ele não é feijoada ele é tipo uma coisa mais leve apesar de desconstruir bastante o que é importante é a gente não deixar de ler alguém e isso eu faço é realmente uma luta para mim não deixar de ler alguém só porque ele se contradiz ou ele contraria as minhas expectativas o Reza Aslan também é outro ele também escreveu um outro livro chamado Deus uma criação humana então veja que eles têm essa linha e essa que é a questão é ótimo ler pessoas assim que não tem essa construção de fé que nós temos porque a nossa construção de fé ela ela nos prejudica quando a questão é Jesus histórico quando a questão é Jesus histórico atrapalha mesmo a questão é será que é importante a gente se agarrar em alguma coisa eu sou aquariana aí aquariano joga tudo para o alto que reine o caos se você estuda um pouco da patrística e percebe que a linha apologética os pais da igreja que eram da linha apologética eles na verdade não eles saíram eles desvirtuaram do que realmente era a intenção dos estudos das pesquisas né e você tem uma linha de apologetas que eles começam a querer mais defender a fé e defender os preceitos da fé do que de fato se aprofundar nesses preceitos né então essa tradição apologética hoje influencia muito o protestantismo brasileiro e atrapalha bastante uma primeira questão é com o termo mentira porque em momento algum eu disse que a bíblia é mentirosa ou que quem escreveu a bíblia é mentiroso não sei se vocês perceberam isso pode olhar a gravação de novo tá mas por que que eu não em momento algum eu disse ah isso é mentira eu disse ó não existe prova arqueológica de que Salomão existiu eu não disse que ele não existiu percebe outra questão ah não aconteceu dessa maneira não que significa que é mentira o que está escrito ali quando a gente trabalha por exemplo o conceito de mito o conceito de retórica a gente percebe que tudo que está escrito ela tem uma uma finalidade a maneira como está escrito tem uma finalidade então em momento algum a bíblia se propõe a relatar fatos como aconteceram mas ele está contando situações para que para que as pessoas entendam as imagens e as elaborações retóricas dali do texto tá principalmente os primeiros interlocutores eles não estavam pensando em nós quando escreveram né no ano 2020 então eles elaboraram para os primeiros interlocutores então eu não eu não usaria eu tomaria um certo cuidado ao usar o termo mentira porque eu não trato a bíblia como mentira eu trato ela como um livro teológico uma construção teológica dentro do seu contexto histórico dentro do seu contexto literário tá por exemplo você não lê Shakespeare diz é mentira qual o propósito disso não precisa né então mas beleza brincadeira agora e com relação às figuras de linguagem as metáforas né as figuras de linguagem são importantes por comparação claro dentro dos seus contextos que eu tive o que uma hora e meia para falar em uma hora e meia pense eu não consegui me aprofundar em nada do que eu disse eu só joguei eu só joguei coisas então realmente eu sinto muito que nem não me aprofundar tanto mas eu tenho vários livros para indicar e vou mandar para a questão do gadareno que foi expulso os demônios legião lá né e que vai para os porcos e ele e a gente explica que aquele texto está falando da questão romana da opressão romana e o porquê que historicamente é comprovado né que por exemplo o símbolo das legiões romanas da época tinha um porco o desenho de um porco no seu estandarte e quando você quando ele pergunta qual é o seu nome ele diz legião ele fala exatamente o nome daquilo que o impedia de ser considerado gente que era toda aquela situação de exclusão né então você vai verificar a questão geográfica aqui tem várias camadas de análise do texto né a questão literária geográfica contextual histórica e a partir dessas camadas você consegue extrair o que realmente aquele texto está mostrando né isso o Bart Ehrman faz muito bem só que eu acho que o Bart Ehrman ele foca mais na questão da elaboração redacional como que o texto foi escrito o que que foi inserido por por copistas por exemplo isso ele dá muita ênfase né naquele livro mas ele não entra tanto na questão que é a interpretação do Jesus histórico em si que é uma questão mais profunda que é dentro do contexto da Palestina na época em que Jesus vivia aí você precisa de um pouquinho mais de ferramentas e por isso que eu indico depois que você lê o Bart Ehrman não caia direto do Croissant né no John Dominique Croissant se você não passou por algo mais leve antes porque aí aí você você vai por um caminho sem volta tá mas então essas metáforas essas essas situações essas situações de cura essas situações de expulsão de demônios elas realmente tem conexão com a espiritualidade tem e mais principalmente a espiritualidade relacionada a comunidade Jesus ele estava ele serviu a vida toda para tocar aqueles que eram excluídos socialmente aqueles que eram considerados impuros era uma política de pureza que existia na época de Jesus e era isso que ele combatia então tudo que ele faz de cura de expulsão de demônios toca nessa política de pureza toca nessa questão da exclusão e aí que você fica mais atento no que que ele está mostrando para onde ele está apontando eu estava lendo um pouco do Ricardo Casgoveia né em que tem um livro chamado Anticristo na Bíblia e na História em que ele faz um apanhado das desconstruções dentro da história da igreja e daí ele para e diz olha a fé reformada tem isso isso e isso tem um livro chamado também Piedade Pervertida do Ricardo Casgoveia e ele é pastor presteriano reformado né teólogo reformado então a partir de fontes dentro da teologia reformada você encontra essa diferenciação e claro que por causa de algumas ênfases existem resistências diferentes por exemplo dentro da teologia reformada o Antigo Testamento ele tem um valor maior do que para outras formas de fé protestantes por exemplo se você vê a fé anabatista a fé anabatista coloca o Novo Testamento acima do Antigo e aí você não pode exigir que aquele que tem a fé anabatista creia como reformado percebe? essas questões são diferentes dependendo da confissão de fé que você professa e isso é importante no diálogo mas é importante também reconhecer que isso não é igual para todo mundo ok e outra questão ainda é é claro que existe o risco de você jogar tudo para o alto esse risco é tranquilo não tem dúvida que existe de que é uma questão de considerar agora é importante lembrar que em momento algum aqui eu falei da minha fé pessoal ok isso significa o que? que aqui eu estou dando uma aula sobre essas questões mas eu não falei de fé pessoal para vocês eu não falei nem da fé pessoal sua por quê? porque considerar a Bíblia um livro sagrado é uma questão de fé considerar é a mesma coisa o Alcorão você pode estudar o Alcorão mas não considerá-lo um livro sagrado e isso é uma questão de fé pessoal e aí eu preciso respeitar sua fé pessoal a respeito disso mas eu não posso simplesmente usar isso como uma referência para a aula percebe? então a minha fé pessoal ela não está aqui na aula assim como eu não toquei na fé pessoal de vocês eu não mencionei isso é importante que a gente perceba que todos nós aqui somos diferentes tanto no nosso contexto de que igreja que viemos de que confissão viemos quanto a nossa posição em relação à Bíblia e então isso quem considera a Bíblia o seu texto sagrado é outra visão a respeito do livro é uma visão diferente dessa que nós falamos aqui com certeza é a mesma visão de um muçulmano olhando para o Alcorão é o texto sagrado aí é outra é outra dimensão o texto ganha agora o que eu coloquei aqui com o texto do Paulo Brabo por exemplo e que precisa ser levado em consideração em qualquer a partir de qualquer decreto é que o texto não pode domesticar Deus ele não representa Deus o texto não representa Deus esse ambiente de igreja existe como é porque essas coisas não são conhecidas ou não são divulgadas eu estudei eu fiz um seminário teológico antes de ir para a África eu fiz letras magistério seminário teológico depois que eu voltei eu fiz faculdade teológica só que ainda é uma faculdade confissional protestante e eu não aprendi nada disso até voltar da África até eu fazer essa faculdade eu também na faculdade eu não aprendi nada disso foi só quando eu fui fazer um mestrado fora da faculdade protestante que eu comecei a ter contato com aquilo que não se fala nem igreja nem faculdade protestante porque as faculdades protestantes são são seminários que formam a liderança das igrejas então também não tem interesse que eles saibam dessas coisas porque eles vão ser os líderes das igrejas então realmente eu não consigo ver que haja um haja interesse que seja é contraproducente para a própria existência da igreja como ela é hoje ensinar essas coisas então realmente dizer que nós somos fundamentados sobre Jesus é mentira dizer que nós somos como a igreja primitiva é mentira porque nós não somos plurais nós tentamos manter uma única teologia nós não dialogamos com o diferente nós demonizamos os católicos demonizamos quem quer que seja que pense diferente a palavra heresia virou morte dizer quem é herége quem não é sendo que a próprio termo heresia não era mal visto no começo da história da igreja a palavra heresia simplesmente denominava o que era divergente mas não errado então a gente tem que conhecer um pouco da história da igreja para perceber essas vozes que são tão distintas do que a gente diz que é hoje história é fundamental para a gente entender qualquer coisa contexto histórico é até para a gente se entender tem que se contextualizar quando a gente fala da questão da da institucionalização do cristianismo que a gente até o século até o século dois os dois primeiros séculos os cristãos eram plurais na sua na sua fé eram diversos na sua forma de cultuar e a questão do gnosticismo por exemplo que a gente estuda na história da igreja que era um grande problema na verdade não era um grande problema até o segundo século depois de Cristo o gnosticismo era parte da fé dos primeiros cristãos e a grande questão ali era a perseguição daqueles que queriam obrigar os cristãos a se submeterem a um poder imperial que queria o status de divindade que chamava para si o status de divindade César era considerado filho dos deuses era considerado um semideus dentro da cultura greco-romana e o império romano ele assumiu a cultura grega e toda o pano de fundo da helenização exatamente com essa com essa cosmologia de deuses semideuses de heróis e os grandes as grandes figuras políticas do império romano eles tinham esse status de deuses semideuses e heróis quando os cristãos se recusam a fazer culto a se prostrar ou a chamar César de senhor e o título de senhor não é não tem a mesma conotação que tem para nós para eles implicava uma adoração uma veneração quando eles se recusam a chamar César de senhor eles estão dizendo que eles não servem ao império não só não é só uma questão espiritual não é só uma questão de adoração eles não se submetem às questões política econômica também tanto que os cristãos precisavam repartir entre si as suas coisas porque eles não recebiam nenhum tipo de benefício imperial porque eles não se submetiam ao império a lógica do império e era por isso que o repartir entre si era tão importante para eles que eles tinham que ter tudo em comum porque senão eles não sobreviviam paralelos ao sistema imperial quando existe essa essa intenção quando na verdade teologicamente foi Tomásio Tomásiano que na época de Constantino ele ele dá essa 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 formatação de religião imperial do cristianismo ser um cristianismo imperial Jesus Jesus não está mais no centro da religião o império está e aí ele vai somar essas imagens para que para que todos se submetam ao império ele vai acoplar o império a Jesus a figura do Cristo não é Jesus a figura do Cristo que é construída pelo império para que todos se submetam achando que estão se submetendo a Cristo e aí você tem uma uma devoção mascarada e aqueles que começam que antes eram perseguidos pelo império agora eles são cidadãos romanos eles têm os direitos eles fazem parte do sistema tem todos os privilégios que estão acoplados a isso porém o império não admite a pluralidade não admite a diversidade que os primeiros cristãos admitiam e aí todo aquele que diverge é perseguido aí os cristãos eles mudam de lugar de serem alvo de perseguição porque admitiam essa liberdade para serem perseguidores a partir do momento que se associam ao império que são reconhecidos pelo império e que não admitem mais a pluralidade e a diversidade aí todo aquele que crê diferente é herege e tem que morrer o desenvolvimento científico ele não ele não segue ele não depende necessariamente desse processo histórico ele segue paralelo tanto é que por exemplo a ciência de hoje ela é filha do do misticismo de ontem então por exemplo a química de hoje ela é resultado das buscas de transformar as coisas em ouro antigamente a astronomia é filha da astrologia então aquilo que era considerado misticismo antes aqueles foram os primeiros cientistas e que então a ciência ela nunca ela nunca ela nunca dependeu necessariamente de quem está no poder para existir porém com essa questão da perseguição isso matou muitos cientistas né a história prova que realmente muitos cientistas foram mortos por causa dessa institucionalização do cristianismo e realmente a gente poderia estar bem melhor hoje se a gente pensar é é incrível o tanto de gente que foi morta começou com a hipótese da Alexandria né no quarto século uma cientista incrível filósofa e cientista então realmente essa questão fez um estrago muito grande e creio que a ciência estaria muito melhor amparada e hoje a gente vê assim queiram ou não isso sempre acontece toda vez que eu falo uma aula nesses termos a maior parte dos questionamentos são contra contra a ciência são questionamentos veja que a nossa tendência é trazer as nossas questões de fé pessoal para questionar porque isso afeta pessoalmente a nós por causa porque a fé pessoal ela está conectada a nossa emoção então é uma questão emotiva né mas mas não há problema em nós termos a nossa fé pessoal e entendemos que o desenvolvimento do conhecimento da ciência é importante para que a gente não seja manipulado pelo sistema se eu falar o que eu penso aí eu perco todos os amigos que me restam né mas é aquela coisa de a gente ainda tem que pensar se a gente usar as mesmas armas do sistema é realmente lutar contra ele né eu vejo muitos cristãos inclusive progressistas que se dizem progressistas caindo nessa armadilha de usar as armas do sistema e aí o poder cara o poder corrompe porque senão mamou reina mamou reina onde tem poder e aí não tem você se vende você vende sua consciência pra você trabalhar em determinado lugar você tem que ensinar só aquilo que aquele lugar quer pra você você tem que falar e dançar conforme a música pra você se manter pra você ter sustento o sistema que compra compra a sua consciência e pra mim a minha quando eu fico pistola nas redes é porque quando eu começo soltar cobras de lagarço nas minhas postagens é isso é quando eu vejo gente que se desliberta sendo vendida isso pra mim é uma incoerência sem tamanho a maior parte das minhas brigas das minhas crises de pistola é por incoerência que eu vejo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto